Quando pensam em construir ou reformar uma nova casa, muita gente fica na dúvida de qual profissional contratar para fazer o projeto. Um arquiteto ou um engenheiro? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que erguer uma nova construção não é uma tarefa simples. Porém, um bom projeto deixa esse processo mais descomplicado e eficiente. Por isso é fundamental que você saiba qual desses profissionais você deve contratar para cada função. Pensou em construção, pensou em planejamento de espaço, pensou em planejamento de espaço, pensou em arquitetura. Essa é a regra de ouro dos projetos de sucesso. Entenda que os arquitetos trabalham com a concepção dos espaços e, portanto, devem ser os profissionais que darão um ponto de partida. A principal diferença entre arquitetos e engenheiros é sua forma de enxergar os espaços. Arquitetos têm um olhar mais humanista, por isso eles vão trabalhar para atender suas necessidades e gostos enquanto ser humano. Já os engenheiros têm um olhar mais focado para a sustentação da construção. Então, teve que contratar apenas o arquiteto de forma alguma. O apoio dos engenheiros desde o início do projeto é importantíssimo para que juntos a gente consiga fazer uma estrutura o mais eficiente possível dentro das particularidades daquele projeto. Vamos abrir um parênteses aqui. Nem sempre nós e os clientes estamos buscando a eficiência da estrutura a todo custo. Às vezes, nós queremos fazer um balanço ou grandes vamos. Então, precisamos desse apoio dos engenheiros para que a gente possa criar algo que seja execuível, ou seja, algo que a gente consiga fazer de fato na obra. E, posteriormente, a estrutura deve ser detalhada no projeto estrutural. E, normalmente, o projeto estrutural é feito pelos engenheiros. Então, depois que a gente já passou por todo o processo do projeto arquitetônico, é preciso garantir que esse projeto seja seguido com segurança estrutural. Nessa hora, você não deve pensar duas vezes em contratar um engenheiro. É esse profissional que irá determinar as dimensões e os materiais utilizados na sua estrutura, para que ela seja executada da forma correta. Além do projeto de arquitetura e do projeto de estrutura, a gente também precisa do projeto de instalações. Esse pode ser feito tanto por um arquiteto, quanto por um engenheiro. Uma dica importante, se você optar por um engenheiro fazer esse projeto, peça para o seu arquiteto revisá-lo. O arquiteto é o profissional que conhece mais a fundo o seu projeto. Por isso, ele saberá checar se o ponto das tomadas ou os pontos da saída de água estão de acordo com a sua rotina. Depois que a gente tem todos esses projetos e eles estão compatibilizados, agora você pode construir. Muitas pessoas acham que os arquitetos são preparados apenas para projetar e só os engenheiros podem construir. Isso não é verdade. O preparo técnico e a habilidade de leitura técnica dos projetos de ambos os profissionais permitem que você decida se quer que um arquiteto ou um engenheiro seja responsável pela sua obra. Mas independentemente de qual será o profissional que você vai contratar para executar a sua casa, contrate o acompanhamento de obra, tanto do arquiteto quanto do engenheiro que fez o projeto, porque assim eles poderão verificar se ele está sendo executado exatamente como foi projetado, caso não tenha sido o empreiteiro que tenha feito os projetos. Então vamos revisar. Qual é o profissional ideal para fazer cada um dos projetos? O projeto arquitetônico? O arquiteto. O projeto estrutural? O engenheiro. E o de instalações? Arquiteto ou engenheiro. Compatibilização? O arquiteto. A construção? Arquiteto ou engenheiro. E o acompanhamento de obra? Arquiteto e engenheiro que fizeram os projetos de arquitetura, instalações e projetos estrutural. Então por hoje é isso. Compartilha, curta, comenta alguma coisa aqui embaixo para a gente saber se vocês gostaram. Então até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.